Então, batalha do sonho que o que vocês querem ver? SANTE! A onda cultural, batalha do sonho que o que vocês querem ver? SANTE! É... aí, 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 pediu pra começar porque tá com medo Mas eu tô mal pra mim agendendo Tira o cu do meu dedo É meu braço, eu te macho Eu fui muito mais do balanço, sabe que nem provisão na rádio É dois em dois, olha só que coisa louca Faz outro favor pra mim Tira teu saco da boca Aê, aí, amigo, chama o Bruno McKinney Eu te aceito da roda de biquíni Aê, aí, eu vivo o dia inteiro E a porra desse estilo, de estufador dos guerreiros Não tá ligado? Eu chego na moral, me fala como que é seu, amigo, sai que sua, não Aê, aí, fichada, babu Eu vou te apariçando porque aqui é bato Bato, bato E o teu tênis parece a caixa de mortero, tá onde? Não tá ligado? Não tá ligado? Eu vou no embalo Tá ligado porque eu sou desombrançado Fala do meu tênis que é sem intervalo E o teu tênis que me ouve o treino de Roberto Marlos Aê, aí, eu tô legal Ele falou que eu sou rei do sexo anal Tô estudante de Manclu É porque meus amores até de confiar lá no cu Aê, aí, 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 aí O que eu vou fazer? Veja como é calar você Não fala nada demais, aí Como é que é a tentação de dar por trás? Aê, aí, aí Aê, aí, aí Aê, aí, aí Vou despregar o cabelo! Tá suplido o sexo! Que que a ti anda teve isso se nunca praticou o sexo! É legal não vai aparecer! Vai de sacanagem! Vem num sapatinho que isso é uma 10 chapate! Tu bate puenta, vê no coroné da Geisa Arruda! Primeira vez que eu vejo curilo com minha bermuda! Tá tranquilo! Eu faço um freestyle hoje, eu acirilo! Que eu vi formado de larcatixa Vai no geral e pede rodinho de salsicha! Tem a voz, vim já tá ligado, que você é esse voz, e aí, moleque, tem que se incide em a porra desse cabelo igual a carne moída. Isso é batalha de sangue, mano, falou que o cabelo é plantação de Skype, vem comigo o good punk e a estuda de barba, não é essa porra e depois vai acender a noite. Os meus likes são sinistros, tá ligado, mano, com certeza esses irmãos são os bichos, tá ligado, tira a boca dente, um abraço pro Frank, feliz avião, roda do 527, roda a chuta no lugar, independentemente do caô abaixo que tá, tu sabe que todo mundo é que chega pra somar, aí, bambu, senhoras e guarda, ele joga a mão pro lado.